E hoje no Jornal da Justiça, segunda edição, vamos exibir a primeira reportagem de uma série especial feita pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o voto limpo nas eleições municipais deste ano. Na primeira matéria, vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer a história do voto no país, desde o período mais remoto até a atualidade. A história do voto no Brasil começa 32 anos depois de Pedro Álvares Cabral desembarcar no país. No dia 23 de janeiro de 1532, os moradores da vila de São Vicente em São Paulo compareceram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Pela Constituição de 1824, o voto era censitário, restrito àqueles que tivessem boas condições econômicas e não existia título de eleitor. A obrigatoriedade do documento só surgiu em 1881. O voto direto para presidente e vice-presidente foi utilizado pela primeira vez em 1891, com a Constituição Republicana. Em 1932, foi criada a Justiça Eleitoral, que assegurou à mulher o direito de votar e garantiu o sigilo do voto. Em 1955, a Justiça Eleitoral introduz as cédulas de votação. A partir de 1964, passa a vigorar o regime ditatorial no país, que proíbe o voto direto para presidente da República, governador e prefeito. O regime autoritário que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985, teve algumas singularidades, algumas características que o distinguiram do modelo clássico de ditadura, sobretudo da América Latina. Por exemplo, houve alternância dos presidentes da República, ainda que indicados pelo alto comando das Forças Armadas, ainda que eleitos indiretamente, não havia figura de um ditador permanente. Em segundo lugar, as eleições não foram suprimidas. É claro que havia um determinado tipo de controle, e sobretudo, a cada realização de eleição, a legislação tendia a ser alterada. A nova Constituição, promulgada em 1988, estabelece eleições diretas para a presidência, governo estadual e prefeituras, e mantém o voto facultativo aos analfabetos, idosos com mais de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Em 1989, o brasileiro volta a escolher, pelo voto direto, o presidente da República, consolidando o retorno da democracia no país. A política, ela move todos os fatos da vida de um cidadão. Em que sentido? Desde o direito, quando ele nasce, de ser registrado, e a partir desse registro ele ter os seus direitos como cidadão garantidos, até o momento da sua morte, ou seja, durante toda a vida eu estou envolvido com a política. Aquele que não participa, na verdade, ele está entregando a outras pessoas o direito de decidir por ele. A década de 90 trouxe uma grande novidade na história do voto no Brasil, as urnas eletrônicas. Em 1996, elas foram utilizadas pela primeira vez nas eleições municipais, e em 2000, foram introduzidas em todo o país. Em 2008, a Justiça Eleitoral passa a adotar um item de segurança muito importante, a identificação biométrica do eleitor. Nas eleições municipais de 2012, eleitores de 295 municípios e de 24 estados já poderão ser identificados por meio das digitais na hora de votar. E a meta é que até 2018, a identificação biométrica seja utilizada por todos os eleitores brasileiros. Hoje, a gente tem a certeza de que o processo eleitoral, ele representa a vontade da sociedade. Não estamos dizendo aqui se foi a escolha certa, se foi a escolha errada, mas é a vontade, é realmente uma eleição em que a gente pode confiar nos resultados dela, como sendo aquele momento o retrato que a sociedade queria dar para o país. E amanhã, na segunda matéria da série Voto Limpo, você vai saber qual é a importância do voto para o cidadão e para toda a sociedade. Não perca! você vai saber qual é o cidadão e para o cidadão e para a sociedade. Obrigado.